Fala pessoal, hoje eu estou aqui para falar das focinheiras da Bandog, aqui alguns modelos de contenção, de combate, eu vou mostrar um pouquinho a respeito de como iniciar o trabalho da focinheira com o seu cão, certo? Vou guardar aqui alguns modelos para a gente operar com um só. Então essa aqui é a focinheira de contenção tradicional, eu vou mostrar como é que se utiliza no cão, como é que se coloca ela, essa aqui é o tamanho M, no site a gente tem o M e o G conforme o cão, está explicado lá no site. E como é que é a questão da focinheira? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todo equipamento que a gente vai usar no cão é para que ele cresça com isso, na atividade. Então a focinheira, ela não pode ser vista como um problema, um conflito, como a gente diz, ela tem que ser, ela tem que significar algo positivo para o animal. Como que se faz isso? O ideal é você começar na fase de filhote, na chamada fase do imprint. Que? Seu desobediente. Que? Muito bom. Mas e na fase adulta, é possível? É possível também. Bom, falando do significado positivo, como que a gente aconselha uma forma interessante de fazer o trabalho? Primeira coisa que a gente faz é trazer para o cão o prazer da comida no equipamento. Então como é que eu faço nos meus cães? Tenho a focinheira, tenho o alimento, está aqui na minha mão. Vou começar a mostrar para ele que aqui dentro, isso aqui, esse equipamento é legal, é comida. Vocês já estão vendo que o tango já ficou interessado. Então eu vou lá com o equipamento livre, sem nenhuma intenção de finalizar o uso dele e apresento para o cachorro com a comida. E ó, tranquilo, sem problema, entendeu? Tá comendo, ok, comeu, muito bom. Vou lá e sigo reforçando o caráter de que a focinheira é um equipamento legal. Isso aqui não é uma focinheira para ele. Isso aqui é um negócio que ele come. E eu também mantenho uma energia positiva para o cachorro, de que isso aqui é legal. Muitos vão ter uma dificuldade no início do cão tirar, querer empurrar, tirar a pata. Então vai com calma. Começa mostrando como um pote de ração. Você não vê o seu cachorro empurrando o pote de ração para sair de dentro dele. Quando você começar a ter esse exercício mais elaborado, isso pode levar três vezes por semana, uma, duas, três semanas. Você começa, depois que ele entender que ali dentro tem comida, você começa a dificultar a entrada dele. Dificulta. Para quê? Para que ele vá tendo um impulso correto de cada vez mais entrar dentro da focinheira. E é sempre bom. Você tem que fazer isso com calma, sem correções. Tem que ser um momento de crescimento para o animal. Então é sempre, sabe, ó, eu não quero deixar ele bem. Boa, garoto. E aqui ele come, entendeu? Depois que tiver esse caminho muito bem construído, você vai pegar e aí começar com calma a fixar a focinheira no animal. O tango vai fazer isso de uma maneira mais tranquila, porque ele já está acostumado. Muito bom, garoto. Ok. Então eu vou botar nele com mais tranquilidade, nem tem comida aqui. Fucinheira. E já insiro o comando focinheira. Ele já está com uma energia boa a respeito do equipamento, significado bom. Então ele fica numa boa aqui com a focinheira. Só esperando. Na verdade, ele vai esperar sempre, porque ele está acostumado a ser bom, a comer com ela. E aí, garoto? Muito bom! Quer comer? Super! O legal dessa focinheira de contenção é que você também consegue fornecer alimento para o cachorro pelo meio dos buracos da focinheira. Então, depois que ele já estiver um pouquinho mais acostumado, você consegue manter o exercício de uma maneira legal. Então ele vai acostumando com que isso aqui é um equipamento tranquilo, não tem conflito, não tem problema para ele. Aqui, uma boa. Então é isso, pessoal. Esse é um pouquinho uma dica de como trabalhar o uso da focinheira. Lembrando o seguinte também, algumas pessoas me perguntam, ele está vendo umas moscas aqui. As pessoas me perguntam assim, e eu posso soltar os cães com a focinheira? Não tem problema? Olha, a nossa focinheira é muito forte, tá? Ela é segura, mas você não pode ser responsável de soltar os cães e largar eles com a focinheira. Pode acontecer um movimento em que um enfia uma pata em algum lugar e tire. Como eu acabei de demonstrar, a intenção da focinheira não é evitar que o cão arranque ela. É que ele tenha uma conduta natural com ela, que ela fique bem presa e você não corra o risco dele querer tirar a focinheira. E dessa maneira, você não ser surpreendido. Esse é a intenção da focinheira. Você conduz o caçorro. Você pode até soltar junto, mas está acompanhando a evolução da relação dos cães. Se aumentar muito a energia, você tem que trabalhar em cima disso. Não deixar que o equipamento bloqueie eles eternamente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Tango agradecemos. O Tango está usando a coleira Ghost Jungle. Coleira da Bandog. Quem quiser, tem lá no site. Esse aqui é o colete também de treino da Bandog. Ok? Obrigado, galera. Um abraço. Ok. Muito bom, galera. Obrigado, galera.